do ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula de hoje nós vamos retomar alguns conteúdos abordados nos capítulos 3 e 4, então vamos fazer uma breve revisão desses capítulos, beleza? Então, abram por gentileza a postila de vocês na página 19. Nós vamos começar aqui a revisar os conteúdos que nós aprendemos em relação ao sujeito. Então, né, para começo de conversa, o que é o sujeito? Sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa, é o agente da ação expressa pelo verbo, é o termo que na oração ativa a concordância com o verbo, ele que determina a concordância, tá? E é uma função sintática exercida por um substantivo ou um termo equivalente, né? pronome, por exemplo. Então, vemos aqui que há tipos diferentes de sujeito, né? Sujeito síntese, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito elíptico, oculto, desinencial e há também orações sem sujeito, né? As orações sem sujeito são aquelas que indicam fenômenos da natureza, como chover, trovejar, relampejar. Então, choveu muito ontem. Quem é que choveu? Ninguém choveu, né? Uma oração sem sujeito. Há também, né, os casos em que os verbos indicam tempo decorrido, o verbo fazer, o verbo haver, e por isso a gente precisa deixar esses verbos no singular. Por quê? Porque eles indicam tempo decorrido, não há sujeito. Se não há sujeito, não há necessidade de concordância, né? De concordar com o quê, né? Então, o verbo precisa ficar no singular. Então, faz 15 anos e não fazem 15 anos que não vejo os meus pais. Há dias que não consigo dormir bem, tá? Esses verbos indicam tempo decorrido, geram orações sem sujeito, então o verbo fica no singular, né? É muito comum os falantes dizerem fazem 15 dias, né? Mas o correto para norma padrão é faz 15 dias, porque há aí uma oração sem sujeito, tá? Então, né, além da oração sem sujeito, nós temos aqui, né, o sujeito simples, composto, elíptico, oculto ou desinencial e indeterminado. É importante a gente saber essa diferença, por quê? Por exemplo, sujeito simples, é aquele que tem um único núcleo. Então, o verbo fica no singular, ele comprou um biscoito, ponto, né? Então, é importante a gente identificar o sujeito da frase para a gente não cometer um desvio de concordância. No caso do sujeito composto, eu tenho dois núcleos, então o verbo vai para o plural, né? Eles e os amigos foram ao cinema. Então, eles e os amigos, eu tenho um, eu tenho dois núcleos, beleza? Sujeito composto. O sujeito muitas vezes é colocado depois do verbo, então cuidado, porque quando o sujeito é colocado depois do verbo, muitas vezes o falante acaba não fazendo a concordância em frases do tipo chegou às encomendas. Então, percebam que as encomendas é o sujeito da oração, então chegaram às encomendas e não chegou às encomendas. Então, cuidado com o sujeito postposto, esse sujeito que é colocado depois do verbo. Bem, o sujeito elíptico, oculto ou desinencial, né? Nós temos três nomes aí para classificar esse mesmo sujeito, é aquele que não está expresso, mas que a gente identifica pela terminação do verbo. Então, gostamos de sorvete, quem é que gostamos? Nós, né? Comprei um carro, quem é que comprei? Eu, né? E a gente identifica ali pela terminação do verbo. E o sujeito indeterminado é o sujeito da fofoca, né? Ah, me disseram, me falaram, ou seja, o verbo na terceira pessoa do plural sem que haja um agente expresso, sem que haja um sujeito expresso. Quem é que falou? Não sei, podem ser os meus vizinhos, né? Pode ser os meus vizinhos, pode ser, sei lá, amigos da escola, né? Então, quem é que falou? Não sei quem. Me falaram. A gente usa esse sujeito indeterminado quando a gente não sabe realmente quem falou, quem disse, ou quando a gente não tem interesse, no caso da fofoca, de revelar a identidade dessa pessoa, de revelar quem foi o agente dessa ação, beleza? Além desse, dessa forma, né? De terceira pessoa do plural, há também uma forma de indeterminar o sujeito, que é utilizando o, a partícula C, que é, que funciona como índice de indeterminação do sujeito, ao lado de verbos na terceira pessoa do singular, verbos intransitivos ou verbos transitivos indiretos ou de ligação. Então, por exemplo, precisa-se de funcionários, né? Quem é que precisa? Alguém, eu não sei quem, pode ser o patrão, o chefe, o dono do estabelecimento, não sei quem. Aqui, se é feliz, ó, é, verbo de ligação, né? É, quem é que é feliz aqui? Alguém, eu não sei quem, né? Vive-se bem aqui. Quem é que vive bem aqui? Não sei. Alguém, mas eu não sei quem, tá? Então, sujeito indeterminado, a gente tem aí nesses três casos, tá? Nós estudamos aqui, ainda na página 19, no item 3.2, a concordância nominal, né? Nós vimos que são estabelecidas, né, relações entre os substantivos e as palavras que se ligam esses substantivos, os artigos, os adjetivos, por exemplo, né? E, ah, esses adjetivos, esses artigos, esses pronomes que se referem aos substantivos, ah, sempre se flexionam para concordar com o substantivo a que fazem referência, né? Então, a regra geral é essa, adjetivos, pronomes, artigos concordam com o substantivo, né? Então, se eu tenho menino, qual artigo que eu vou usar? Ou, se eu tenho menino hoje, qual artigo que eu vou usar? Hoje, né? Porque os artigos determinam, né, os substantivos, né? E eles concordam. Se eu digo menino, bonito, meninos bonitos, porque o adjetivo se flexiona para concordar com o substantivo a que faz referência, beleza? Então, vamos ver aqui, né, vocês viram aqui na página 20, que apesar dessa regra geral, há regras particulares, e são essas aqui, nos deixam às vezes confusos, né? A gente tem aqui, por exemplo, algumas expressões como anexo, anexa, kit e kits, necessário, necessária, tá? E eu vou pedir que vocês façam a leitura, né, dessas regrinhas aqui, com calma, né? É muita coisa. Nós já fizemos essa aula, então, nós já vimos cada uma dessas regrinhas, né, de maneira mais aprofundada. Se vocês desejarem, podem assistir novamente também a videoaula, tá? Porque aqui é questão mesmo de decorar esses outros, né? E vimos também no 3.3 a concordância verbal. A concordância verbal já diz respeito aí, a identificação do sujeito, né? É o sujeito que ativa a concordância, então, nós podemos ver aqui que a regra geral é essa, né? O verbo concorda com o sujeito, tá? Então, se o sujeito é simples, o verbo vai ficar no singular, se o sujeito é composto, o verbo no plural, né? Se a gente tem uma oração sem sujeito, o verbo fica também no singular. Então, é isso. Continuando, nós fomos para a parte de produção textual, página 23. Aqui na parte de produção textual, nós estudamos os tipos de argumentação, né? Então, o que é argumentar, gente? Argumentar é tentar, né, convencer, persuadir o leitor ou o meu ouvinte, tá? Para isso, eu preciso apresentar uma opinião, uma tese, ou seja, o meu posicionamento, o meu ponto de vista em relação a determinado tema e preciso apresentar argumentos que sustentem a minha tese, né? Então, eu preciso mostrar para o leitor ou para o ouvinte que o meu ponto de vista, que o meu posicionamento é válido, né? E para isso, eu preciso argumentar, eu preciso mostrar argumentos porque é válido, né? Então, há aqui alguns tipos, né? Algumas estratégias de argumentação. Uma delas é o argumento de autoridade, um dos tipos, né, de argumentação é o argumento de autoridade, né? A gente muitas vezes introduz no nosso texto a citação, né? A gente traz o argumento de um especialista da área, um especialista no assunto para trazer para o nosso texto, né? A informação, a palavra de alguém que realmente entende do assunto, isso agrega valor ao nosso texto, né? Há também aqui argumento por comprovação, que é quando a gente insere dados, estatísticas, percentuais, né? Liberados aí pelo IBGE, né? Por centros que são feitos pelo próprio governo. Então, essa é uma forma também de argumentar, né? Mostrando dados estatísticos. E a gente pode aí também estabelecer relações de causa e consequência no nosso texto. protesto, a gente pode também fazer comparações, analogias, trazer fatos, fatos que ficaram socialmente, desculpa, conhecidos, né? Que foram aí de ampla repercussão nacional ou internacional, né? Como, por exemplo, recentemente houve a morte do George Floyd, né? Que desencadeou uma série de protestos em relação, né? Contra, na verdade, o racismo. Isso é um fato que ficou conhecido, né? Que foi amplamente divulgado. Isso pode ser, por exemplo, utilizado numa redação, né? Como um argumento aí pra vocês defenderem, de fato, que a sociedade transforme as relações, né? Transforme as suas relações, repense a questão do racismo, etc, etc. Bem, além disso, nós temos também aqui outros tipos de argumentação, como a contra-argumentação, né? Que é quando a gente faz uma concessão, por exemplo, ainda que todos nós sejamos seres humanos, né? Ainda não há uma igualdade entre as raças, né? Então, quando você, por exemplo, faz concessões no texto, né? Isso é muito interessante, né? Porque você, como se você contra-argumentasse, né? Como se você dialogasse com as possíveis vozes contrárias, né? Imagina que você tá escrevendo ali um texto, e aí você já pensa, olha, a pessoa que vai ler aqui o meu texto pode querer argumentar no sentido de dizer que não deve existir dia da consciência negra, que todos nós somos iguais, né? Todos nós somos seres humanos. Então, você já se antecipa a essa argumentação que a pessoa pode levantar, né? Esse argumento que a pessoa pode trazer para refutar a sua tese. Você se antecipa e você já enfraquece esse argumento, dizendo, ainda que sejamos todos iguais, a população negra ainda precisa ser respeitada, ainda precisa ter seu espaço garantido na sociedade, etc, etc. Beleza? Então, nós vimos aqui, né? Algumas dessas estratégias de argumentação e finalizamos o capítulo 3. No capítulo 4, nós estudamos a colocação pronominal, né? E nós vimos que, de modo geral, a colocação pronominal fica a critério, né? Do escritor ou do falante, né? Daquele que escreve ou daquele que fala. Em casos específicos, né? Nós temos que seguir algumas regras de colocação pronominal que nos dizem, né? Que nós devemos fazer próclise, mesóclise ou ênclise. A próclise, a próclise, desculpa, é obrigatória apenas quando nós temos palavras atrativas. Que palavras são essas? A gente tem aqui uma listinha na página 27, né? Palavras que indicam negação, né? Como não, nunca, as conjunções, né? Alguns pronomes são palavras atrativas. Nesse caso, a próclise é obrigatória. A ênclise, que é quando a gente coloca o pronome depois do verbo, é obrigatória, por exemplo, no início de frase, porque nós não devemos começar a frase por um pronome oblíquo. Então, nós colocamos esse pronome depois do verbo, a menos que haja uma palavra atrativa. E aí, no caso, né? Não seria o pronome iniciar a frase, né? E, né? A mesóclise deve ocorrer, mesóclise é quando a gente insere o pronome oblíquo, né? Ali no meio do verbo, ele é intercalado ao verbo. A mesóclise deve ocorrer com as formas do futuro, né? Futuro do presente, futuro do pretérito, né? Então, faria, né? Cantaria, cantarei, tá? Então, a gente tem aqui exemplos. Esperaloei, né? Perto da estação de metrô. Esperarei, né? Futuro do presente. E aí, você tem esperarei ele, né? Esperarei o, né? E aí, o que a gente faz? Mas, pega esse o e insere ali no meio do verbo. Espera-loei, beleza? Em vez de esperarei-lo, né? A mesóclise não ocorre quando há uma palavra atrativa, né? Então, se fosse nunca, se a gente colocar o nunca aqui, nunca o esperarei, né? Mas, sem que haja aí palavra atrativa, a mesóclise é obrigatória, beleza? Além disso, nós estudamos também tipologia textual na página 30, né? E nós vimos os textos injuntivos, os textos injuntivos, né? A tipologia injuntiva, né? Diz respeito aí a algumas estruturas que nós encontramos em textos como receitas, manual, né? Que estrutura é essa, né? Uso de verbos no imperativo. Por quê? Porque nós estamos dando ordens, instruções, tá? Então, a gente tem textos instrucionais, né? Como, por exemplo, uma receita de bolo, como, por exemplo, um manual, né? De auxilia aí no uso de algum tipo de aparelho eletrônico. E nós temos aqui a prescrição, né? Que são textos aí que dão uma ordem, uma orientação de fato, né? Então, por exemplo, receita médica é um exemplo aí de prescrição, a bula de remédio, tá? Então, é isso. Gente, estudamos também na página 31 alguns elementos do texto narrativo, né? Nós vimos aqui o gênero textual ponto, que é um gênero textual que se apropria da estrutura narrativa. Nós vimos que toda narrativa é uma sequência de fatos, apresenta por isso verbos no passado, porque a gente conta uma história, algo que já aconteceu. E a gente tem aqui uma estrutura narrativa que se divide aí em apresentação, né? Que é o início ali da história, que são apresentados o espaço narrativo, os personagens. Depois nós temos o conflito, que é algo que desestabiliza, né? A linha que está sendo percorrida ali na narrativa, é algo que se opõe a esse momento inicial, o conflito. A gente tem o desenrolar, então, das ações, esse conflito ali entre personagens e tudo mais. Isso gera um clímax, que é o ponto alto da narrativa, que leva a um desfecho. Beleza? Gente, então, finalizamos aqui a nossa revisãozinha. Na próxima aula a gente volta já com os capítulos 5 e 6, beleza? Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!